Pois bem, primeiramente bom dia, boa tarde, boa noite a todos, bem vindos a um pequeno trecho, notas rápidas Enfim, estou aqui para passar uma notícia rápida para vocês Nossa notícia de hoje é sobre a inauguração da estação Jardim Planalto Finalmente aí, depois de tanto tempo, nós tivemos uma nova estação do monotrilho sendo inaugurada Foi hoje, no dia 26 de agosto de 2019, segunda-feira, certo? A estação estava ali com as obras paralisadas por conta do abandono de obras por parte da ZV de Travassos O prazo para a entrega da estação originalmente era em 2014 Daí a gente já percebe que tinha um atraso relativamente grande E essa nova estação, com essa nova estação da linha 15 Estima-se que a demanda da linha 15 para, por enquanto, chegue a uns 100 mil usuários Estima-se mil passageiros por dia O que é um número excelente, né? A linha 15, para quem não sabe, sai ali Estima-se da Prudente Passa por Oratório São Lucas Camila Haddad Vila Tolstoi Vila União E Jardim Planalto Além disso, outras três estações vão ser inauguradas até o final do ano Segundo a gestão glória São as estações Sapopemba Fazenda da Juta E a estação São Mateus Uma das mais esperadas ali Que vai fazer integração com o terminal de ônibus próximo Em relação à estação Jardim Colonial Que é a próxima Que há de ser construída ali Depois de São Mateus O prazo para essa estação é até 2021 Por ser um contrato separado Por ser uma estação avulsa É capaz que essas obras da estação Jardim Colonial Sejam mais rápidas A capacidade total de passageiros com a linha 15 Foi projetada para suportar É de 400 mil usuários por dia Então nós muito provavelmente veremos Essa linha 15 Bastante carregada Quando ela estiver completamente entregue Lembrando que um dos fatos bastante destacados Pela gestão do governador João Doria É o fato da estação Jardim Planalto Ter sido entregue com dois meses de antecedência Do prazo previsto Então tá aí o Doria A gestão Doria entregando aí uma Fazendo algo que é incomum Entregar uma obra antes do prazo Entre aspas né Porque teve todo aquele embrólio ali Pelo menos Esse embrólio foi resolvido E essa só entregue E segundo aí com o secretário Alexandre Baldi Os investimentos totais da linha 15 Prata hoje né Ou seja A construção da linha toda Chegam ali a 5.3 bilhão de reais Certo? Então essa foi a notícia É uma notícia rápida Uma nota rápida Por favor deixe o seu feedback Se vocês gostaram Dessa versão um pouco mais rápida É mais compacta E você pode compartilhar com seus amigos aí Que eventualmente curtam o transporte sobre trilhos Não se esqueça de se inscrever no canal E deixar o seu like Vou ficando por aqui Até a próxima